Faz um sol maior pra mim, pai Eu te falei pra gente não brigar Que o cantador só ia machucar Eu te falei que a gente estava mal Doce paixão que se tornou sensão Eu te falei que ia sufocar Seu ronco não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e... Chora! 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 Eu te falei que a vida é um jardim Que toda flor precisa de emoção Eu avisei que a amor que havia em mim Era bem frágil, mas caiu no chão Eu te falei que estava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que me enlouqueceu Agora viu que me perdeu e... Chora! 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 Chora porque a dor dói de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amargou do céu Que amargou do céu Da solidão que não valeu, não, não Dizem bom que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu e... Chora! 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 Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Chora! Chora! Bem longe do meu caminho Chora! Lamento em te dizer Chora! Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Chora! Bem longe do meu caminho Chora! Oh! Chora! 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 O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança Foi no balanço das andanças Aprendi a sobreviver Quem tenta incessantemente alcança Foi no balanço das andanças Aprendi a sobreviver Vida dolorida pra mais de sofrida Pra cheirar a barriga eu preciso soar Banho de caneta eu partiu pro boteco Paco de cerveja pra anestesiar Valeiro e poderoso Deus Olhar esse pobre é aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Eu só não me basta, me deixa feliz Valeiro e poderoso Deus Olhar esse pobre é aprendiz Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta Que mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança Foi no balanço das andanças Que aprendi a sobreviver Vida dolorida pra mais de sofrida Pra cheirar a barriga eu preciso soar Banho de caneta eu partiu pro boteco Paco de cerveja pra anestesiar Valeiro e poderoso Deus Olhar esse pobre é aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Eu só não me basta, me deixa feliz Valeiro e poderoso Deus Olhar esse pobre é aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz Foi no balanço das andanças Que aprendi a sobreviver O meu castelo tem um quarto só Quem gostou faz barulho aí, gente Pra geral, canta junto, hein Combinado? Simbora Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso aconteceu Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode Não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Que tal? Nosso caso não pode Onde a lucidez se alinhar Não pode deixar Quando a solidão aperta Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei com o alalaia Por favor Por favor Por favor Não me olhe assim Se não for Se não for Vou viver só para mim Aliás, aliás, aliás Aliás, quem não vai, quem não vai Se isso aconteceu Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não vai se entregar Se não for Eu, aliás, aliás, aliás Estarei com o alalaia Lalaia Lalaia Mãe, faz o som maior Que argentinesa Lalaia 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 Vamos continuar na Aragão Isso Depois não vá dizer que a gente se perdeu E nem me pergunta como isso aconteceu A gente dava nó, ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior, disse eu passando Cadê as palmas? Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer você? Como é que eu vou fazer? Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer você? Meu desejo vai nesse avião Minha alma fica E tem suas mãos, o coração, uma cantiga Cuida bem do amor, do meu perdão E das meninas Deixa o céu no chão E Deus por perto Quando se tem paz, dá tudo certo Estrela que ninguém alcança O amor é só pra quem merece E por isso pede, pede que eu me agresse A saudade é o mesmo que uma prece De amor Depois não vai dizer que a gente se perdeu E nem me pergunta como isso aconteceu A gente dava amor A gente dava nó Ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior De São Paulo e São Luís Não teve amor maior Como é que eu vou esquecer você? Me diz como é que eu vou fazer Não teve amor maior E quem foi tua melhor Como é que eu vou esquecer você? Meu desejo vai nesse avião Minha alma fica E tem suas mãos, o coração, uma cantiga Cuida bem do amor, do meu perdão E das meninas Deixa o céu no chão E Deus por perto Quando se tem paz, dá tudo certo Minha estrela que ninguém alcança Me abraça, criança O amor é só pra quem merece Por isso pede, pede que eu me agresse A saudade é o mesmo que uma prece Diz aí que tal De amor 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 Valeu, quintal da magia! Bonito com mais! Bonito com mais! Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar Que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar Que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar Você não vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Se você me der mais uma chance no futuro Você não vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de danada Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de danada Chega de sofrer Quer saber? Eu perdi poesia Alegria e minha paz Quer saber? Ainda amo demais Vocês! Obrigada! Não diga que a fonte secou Oh, 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 oh Foi mais um amor É pro meu doce amor Você não vai chorar por mim E veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos sabemos nos superar Eu lembro-se, aos momentos passamos Mesmo assim suportamos por confiar Toda vez E aí, que eu converso com meu coração, vejo a luz Me sinto como um pecador aos pés dos A confessar Que este amor Brutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante Chegar ao fim No balanço, no balanço, vamos nós! É que o seu calor tem grande fulgor Que excita o meu corpo Vem, não deixo de inspiração Me conduz ao espaço Induzindo a graça Vamos lá, vamos lá! E além do mais Me julgo incapaz De viver o desamor Já ensinaremos agora com vocês, hein! Pra finalizar Resumindo essa história Coisa linda, que tal! Esse é o retrato cantado que vem Ratificar Um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado que vem Ratificar Um grande amor E veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Sabemos nos superar Eu lembro sim Quais momentos passamos Mesmo assim suportamos Por confiar E toda vez Que eu converso com meu coração Veja a luz Me sinto Me sinto como um pecador Aos pés da luz A confessar Que este amor Frutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante Que eu Chegar ao fim No balanço, no balanço, vamos lá, vamos lá! É que o seu calor Balança, primo! Tem grande fulgor Que excita o meu corpo Tem plantejo de inspiração E conduz ao espaço Induzindo a razão E, além do mar Me julgo incapaz De viver o desamor Bem eu do que tão! Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Que vem a te ficar Um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Esse é o retrato cantado Que vem a te ficar Um grande amor Um grande amor Um grande amor Um grande amor Lá, 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 lá Bonito, rapaziada Esse é o retrato cantado Que vem a te ficar Um grande amor Que vem a te ficar Um grande amor Olha a palma na mão Olha a palma na mão, gente! Eu vou mexer, hein! Perde meu pai, xanguou Que arrebentou sete penteiras Caô, cabecinha! Perde meu pai, xanguou Que arrebentou sete penteiras Por detrás, por detrás Por detrás daquela serra Veio uma linda, xanguou Que arrebentou sete penteiras Veio uma linda, xanguou Que arrebentou sete penteiras Pei uma linda, xanguou Pede meu pai, xanguou Calma gente, calma que não é uma culpa não Eram duas ventarolas, duas ventarolas Que ventão no mar, eu disse que eram Eram duas ventarolas, duas ventarolas Que ventão no mar, uma era uma era Uma era em ação, a outra é em ação Uma era em ação, a outra era Eu disse que era Eram duas ventarolas, duas ventarolas Eu disse que era Eram duas ventarolas, duas ventarolas Que ventão no mar, uma era em ação Uma era em ação, a outra era em ação Se meu pai é o cu, vencedor de demanda Ele vende a luanda pra saltar Se meu pai, se meu pai é o cu, vencedor de demanda Ele vende a luanda pra saltar Solta a voz e o cu, vencedor de demanda E salve os campos de batalha, salve a sereia do mar Se meu pai, se meu pai é o cu, vencedor de demanda Ele vende a luanda pra saltar Isso é que não é a magia E o cu, vencedor de demanda Ele vende a luanda pra saltar E o cu, vencedor de demanda E salve os campos de batalha, salve a sereia do mar O cu, vencedor de demanda Calma gente, olha o nervoso Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Vou pedir a santas almas para vir me socorrer Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Vou pedir a santas almas para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou É o divino Espírito Santo Viva Deus nosso Senhor Foi as almas que me ajudou Eu adorei as almas que me ajudou É meu divino Espírito Santo Viva Deus nosso Senhor Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Vou pedir a santas almas Eu beijo mesmo, hein? Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Vou pedir a santas almas para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Eu divino Espírito Santo Viva Deus nosso Senhor Foi as almas que me ajudou Eu adorei as almas Eu divino Espírito Santo Viva Deus nosso Senhor Saravá pra quem é de saravá Axé pra quem é de axés É só uma pitada, hein? É só uma pitadinha, pitadinha, pitadinha Continua aí, rapazinha Continua aí Não vou mexer, não Quem mexe é curta Você quem mexe Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na areia É por isso que eu moro na areia Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na areia Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na areia Tia, tia, tia Tia, tia, tia É por isso que eu moro na areia Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na areia Tie, Tie, Tie! Tie, Tie Odonha Tie Odonha Tie, Tie Odonha Tie Odonha Tie, Tie Odonha Tie, Tie! Eu só um bicho de... Tie Odonha Tie, Tie! Tie, Tie Tie Odonha Tie Odonha Achei, meu irmão Eita, meu Deus do céu Estão querendo, né? Beleza, beleza, gente Legal, hein? Isso é o que tal da magia aí Foi só uma aquecida Legal, legal, legal